E hoje começa a Expo Piuí 2024 e para que todos possam curtir a festa em segurança, a Polícia Militar de Piuí estará presente. Quem traz mais informações é o Tenente Robson da Polícia Militar. Mais um ano nós estamos aqui fazendo a segurança do pessoal. A Polícia Militar tem o planejamento prévio, de acordo com as ocorrências que acontecem nos anos anteriores. Os anos anteriores foram anos bem tranquilos e esperamos que esse ano também seja assim. Certo. E quais são as ocorrências mais comuns aqui nesses dias de festa do Tenente Robson? Então, aqui atritos, atritos verbais, agressões, furtos. A gente vai passar algumas dicas de segurança posteriormente para evitar esse tipo de ocorrência. Pedir para o pessoal agir com moderação durante a festa para evitar esse tipo de ocorrência. Certo. E a Polícia Militar estará aqui durante todo o tempo? Isso. Nosso planejamento é permanecer aqui os quatro dias. Todo ano a gente permanece, a gente tem um rodízio de militares. A gente tem reforço também para a exposição. Creio eu que não teremos problemas esse ano, assim como os outros anos. Certo. E fala para a gente, então, sobre dicas de segurança, igual o senhor bem mencionou. Então, para evitar furtos de objetos, o que a gente pede? A gente pede que os objetos de valores sejam deixados em casa, né? E, na medida do possível, trazer apenas aquela quantidade de dinheiro que vai gastar, né? Que a pessoa tenha, que ela não trazer muito dinheiro, porque a gente tem muita ocorrência também de extravio. É os celulares, né? Ficar, deixar, se possível, dentro do veículo, ou em casa, ou trazer consigo na parte da frente do corpo. Para não dar oportunidade aí de algum ladrão, alguma pessoa mal intencionada aí fazer a subtração desse aparelho. Certo, Trent Robson. E questão de segurança para as pessoas entrarem aqui na festa? Isso, aqui na portaria, que nós teremos a barreira de seguranças, né? Todo ano, esse ano, nós temos a equipe contratada aí pelo Parque de Exposições, né? Não trazer nenhum material que não possa adentrar com ele ao Parque de Exposições, né? Então, bebidas de garrafas não pode, não pode entrar com bebidas escondidas também, canivetes, objetos cortantes. Esses aí são proibidos. Então, se o segurança ali na portaria, ele pegar esse objeto, ele vai retirar esse objeto e vai entregar à Polícia Militar. Em caso de ocorrência, contatar a Polícia Militar? Isso. Isso. Em caso de ocorrência, envolveu em alguma ocorrência dentro do parque, fora do parque, ligar no 190, né? E aguardar a viatura da Polícia Militar para fazer o atendimento. Tá certo, Trent Robson. Muito obrigado por falar com a gente. Mais alguma informação que o senhor acha pertinente passar para os nossos ouvintes, espectadores? É, aquelas informações básicas, né? Que a gente passa sempre, que é a questão seguinte. Se for vir com o intuito de ingerir bebida alcoólica, não vir dirigindo, porque nós teremos operações aqui nas proximidades do parque, dentro do município, visando coibir que condutores embriagados aí façam tráfego nesse dia. Principalmente pela grande quantidade de veículos. Então, nós teremos operação lei seca com a utilização do bafômetro, certo? Então, assim, se for ingerir bebida alcoólica, vende táxi, né? Contrate um Uber, ou então traga uma amiga ali que não vai beber naquele dia para poder fazer o translado. Essas orientações a gente sempre deixa, porque tem sempre ocorrências também no final da festa, envolvendo, assim, às vezes, condutores embriagados, né? E aí a gente tem que fazer a prisão, ou então fazer a multa ali para aquele cidadão. Então, a gente pede que o pessoal tenha mais consciência aí. Bem, 8h54, e realmente o tenente encerrou muito bem a fala dele, que as pessoas, o cidadão tenha consciência e tenha também o senso de prevenção para evitar furtos. A gente percebe, Paulo, que noticiamos aqui várias vezes furtos de veículos de luxo, caminhonetes, Hilux, SW4, enfim, existe sim uma quadrilha que fica esperando esses eventos para atacar. Poder se aproveitar disso. Então, daí a importância da gente se prevenir. E você também que vai para o evento com o seu celular, tome cuidado. A prevenção cabe a você, porque ali a oportunidade faz a pessoa que já está mal intencionada a furtar o seu aparelho de celular, a sua carteira, o seu relógio, enfim, depende de você. Não fique distraído aí durante o evento, deixando o seu celular de qualquer forma e bem como também o seu veículo, né? Procure um estacionamento de confiança, seguro, que você possa curtir a festa com tranquilidade e depois não ter nenhum de sabor. E principalmente também, Edgar, essa questão de álcool e direção, né? Álcool não combina com direção, então se você vai beber, procure um táxi, vá com alguém que não vai ingerir bebida alcoólica, tenha consciência, tenha responsabilidade. E também durante a festa, beba com moderação também, como diz um amigo meu, não vá lá passar vergonha não. Então, algum tipo de atrito, aproveita a festa da melhor forma possível, de forma consciente, conviva lá com os amigos, com os familiares. O bom da festa é isso.